Oi galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcelo Sela e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a última postagem da Kley lá no fórum. De modo geral, a Kley já começou chegando e falando assim, gente, olha, a gente tá fazendo um roteiro, mas atenção, é só um roteiro, não é pra ficar me cobrando, tá bom? Eles falaram mais ou menos assim. E, além de falar a nota de, olha gente, isso aqui é um roteiro, não fica tão preso e nem faça planos relacionados a esse roteiro que pode mudar. Além disso, eles fizeram a tradicional retrospectiva do que eles fizeram no ano passado. Ano passado eles fizeram uma mesma postagem onde eles falavam, ah, em 2020 a gente fez isso, 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 e em 2021 a gente quer fazer isso, isso, isso. Então, basicamente, é a mesma ideia agora. Eles estão fazendo uma retrospectiva e já meio que falando um roteiro que vai rolar esse ano. Só que diferente do ano passado, esse ano eles estão avisando que vai ser meio que uma preparação de terreno. Vamos recapitular o que rolou em 2021. Então, em 2021, se eu não me engano, a gente teve o final do Return of Den, não é? A gente teve o final de uma saga de anos de atualizações. A gente teve várias atualizações de qualidade de vida e a gente também teve rework, lançamento de personagens. Ei, você sabia que a gente tem lives lá no Twitch, são todos os dias praticamente? E é claro que a gente não pode esquecer que em 2021 também teve o crossover com o Terraria, o que surpreendeu muita gente e também deixou muita gente feliz. Eu, pessoalmente, odiei morrer de fome no Terraria, mas não vou negar que era muito legal a gente estar com a Abigail ali às vezes. Fora que aqui dentro do Don't Starve Together, aqueles dois olhos... Cara, que bicho difícil! Nossa Senhora! Eu adorei brigar com eles, porque assim... Quando lançam um boss novo, é sempre uma briga nova. Às vezes a galera fica falando que o Don't Starve é repetitivo, mas esquece que o nome do mundo é constante, sabe? Então... Mas, nossa, quando lançam um boss novo é muito bom. Eles falaram que trouxeram o Clayfest, o Summer Carnival, os eventos regulares, como, por exemplo, o evento de Natal, que já é um evento regular. O evento de Halloween, que também já é um evento regular. E aí, será que nesse ano de 2022 vai ter o Forge e o Gorge? Não sabemos. Eu sempre escuto a galera falando, não, esse ano vai ter. E nunca tem esse ano. Eu jogo o Don't Starve já tem dois anos. Já tem dois anos. Eu jogo o Don't Starve já tem dois anos, e tem dois anos que eu escuto. Primeira vez que eu escutei isso, eu falei, o que é Forge? O que é Gorge? Aí, depois que eu entendi, eu já fiquei, será que eles vão colocar? Aí, sempre tem aquela galera que fala, não vai colocar porque já tem mod, aí não precisa. Então, a gente nunca sabe o que vai rolar, né? Então, assim, fica aí a especulação. Será que o Forge e o Gorge voltam esse ano? Temos um cronograma forte pela frente para 2022, destinado a suavizar o jogo em preparação para o próximo arco, depois de terminar as próximas quatro atualizações de personagem. Esse roteiro vai realmente se estender um pouco até 2023, quando finalmente atualizaremos o... E aí fala um nome com W. Só que pra quem nunca percebeu, todos os personagens do Don't Starve Together começam com a letra W. Marcela, mas e o Maxwell? A gente sabe que o Maxwell, o nome dele era William Carter, então a gente ainda pode estar falando do Maxwell. Quero dizer, o último personagem. E eu, sinceramente, acho que eles estão falando do nosso Wilson. Porque, assim, não tem uma semana que eu não faço live e a galera chega... Ai, Marcela, você acha que o Wilson não merecia um rework? Ele é a cara do Don't Starve Together, mas ele é tão simples, ele é tão sem nada, ele é um cientista que não sabe fazer nada a mais. Gente, tadinho do Wilson, não fala assim dele. Mas realmente, o Wilson é a cara do Don't Starve Together, né? Não só do Don't Starve, né? Da franquia Don't Starve. Ele é a cara do Don't Starve, só que ele é um personagem bem neutro. Então será que finalmente, em 2023, a gente vai ter rework desse bonitão aqui? Vamos ver, então. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Então vamos lá. O plano pra 2022. O ano do Cactoom, mais 2023, ano do evento. Quatro atualizações de caracteres, terminando no primeiro trimestre de 2023. Três atualizações de qualidade de vida. Mais jogos e prêmios no Carnival. Três atualizações de conteúdo, preparando o cenário. Assim como nas atualizações anteriores, planejamos ter algo para os jogadores nos meses, além de lançamentos de streaming, que são os drops, né? Clayfest, incluindo adições significativas ao Summer Carnival, bem como aos nossos eventos regulares de férias. Então acho que eles estão falando aqui que eles vão colocar coisas a mais, tanto no Halloween quanto no evento de Natal. E é isso. Ah, não é só isso. Preparem-se para conhecer os Kictons no evento The Year of the Kectons, em 27 de janeiro. Então dia 27 de janeiro vai encerrar o evento de Natal pra você que não aguenta mais brigar com o Dear Clops, que lança raio e destrói armadilha, estátua, base, dignidades. E a gente já vai ver o novo evento. Ano passado foi o do ano do Bífalo, né? A gente fez aquela... a gente fazia os Breguenite lá pra eles ficarem fazendo um concurso de fantasia de Bífalo. Mas realmente aquela atualização adicionou o sino do Bífalo, que foi uma coisa bem significativa pra gente domar os Bífalos. E bom, se a gente clicasse nessa fotinha do Kecton bonitinho aqui... Não, gente, que gracinha. A gente é redirecionado a uma página onde a gente ganha mil Claypoints. O link vai estar aqui na descrição pra você também conseguir ganhar os seus mil Claypoints. E ela é, é claro, da publicação original que a gente tá fazendo, né? O vídeo com base nela. E bom, galera, é com esse Kectonzinho aqui, neném, que a gente vai encerrando o nosso vídeo. Muito obrigada pela companhia de vocês. Deixem aqui embaixo nos comentários as teorias. Vocês acham que vai vir o Forge Gorge? Vocês acham que realmente vai ter o rework do Wilson em 2023? Bom, a minha teoria sobre os reworks é... Todos os personagens, eles têm umas barrinhas de habilidades. Por exemplo, a Winona tem aquela abazinha onde ela faz as catapultas, o gerador, o holofote. O Wolfgang, agora que foi o último rework, tem aquela abazinha onde ele faz as coisas pra malhar, né? Ele faz aqueles halterzinhos pra ele ficar malhando. A Wigfried também, quando teve rework, ela tem aquelas canções, que é uma aba diferente. O Ebert e o Hitchens, mesma energia. Então, pra mim, o que que vai acontecer? Eles vão adicionar essa barrinha em todos os personagens que não têm, e os personagens que já têm, vai meio que ter um upgrade nela. Por exemplo, a Wigfried, ela já tinha, sim, itens exclusivos dela, mas ela passou a ter outros itens. O Ebert é a mesma coisa, ele já tinha seus itens exclusivos, ele passou a ter mais coisa. Por exemplo, ele podia fazer um ninho de aranha, que nenhum outro personagem pode fazer. E é isso, gente. Vejo vocês em um próximo vídeo, ou então em uma próxima live. E pra você que não sabe, eu faço lives lá na Twitch, ou quase todos os dias. É só terça-feira que normalmente eu não faço, porque aí tem vídeo aqui no YouTube. E a gente joga vários jogos lá, mas quinta-feira é o dia oficial do Don't Starve Together, isso não é o nosso stream. Segunda-feira a gente joga Stardew Valley, terça-feira é vídeo no YouTube, quarta-feira a gente joga Dead by Daylight, ou outros jogos de terror. Quinta-feira é o Don't, sexta-feira a gente joga Valorant, sábado LOL, e domingo a gente ainda tá decidindo o que vai ser o jogo. E é isso, gente. Beijinho, beijinho, e eu fui! Tchau, gente!